Vim ao cansancio do diretor Vim ao cansancio do diretor E essa pedeja pelo cansancio do diretor É do bem, é do bem E nessa peleja todo mundo pensa Eu que não sou santo, todo em todo o meio É um mexe, mexe, todo mundo afronta Faz o que dá conta, é um beija, beija E nessa peleja todo mundo pensa Eu que não sou santo, todo em todo o meio Que não sou santo, todo mundo afronta Faz o que dá conta, é um beija E ele não te ama, só que tem você que ama Só pra lhe ter um pouquinho Quem é o pobre do seu sol? Quem é? Quem roubou você de mim? E ele não te ama, só que tem meu patrão Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta Vejo o meu sentimento, todo no seu coração Dê mais uma chance de prazer Quero provar pra você, que eu sou sua paixão Quem é o bolo do franço? Quem é? Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só que tem meu patrão Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama, só que tem meu patrão Só pra lhe ter um pouquinho Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta 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 Sim, sim, sim Não é de mim que você gosta É de mim que você gosta É de mim que você gosta